Por que Deus está nos disciplinando? Que pecado nós temos cometido contra Deus? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo, não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. E temos a obrigação do terceiro mandamento, né? De comemorar esta vitória de Cristo com a nossa participação, por exemplo, à Santa Missa. E se diz interessante, eu entrei num link do YouTube, produzido pelos adventistas, no YouTube, né? Que eu entrei para... Eu fiquei chocado, Eric. Você vê tanta fantasia, vou usar um termo muito claro, viu, Padre Guido? Viajam. E aí, a pandemia é um momento de recolhimento em que você pode... Que lugar tem Deus na sua vida, né? É, eu acho que Deus, ele está pesando a sua mão sobre as nações. Argumentos usados pelos defensores da lei dominical satanás da sua interpretação aos eventos, e os homens pensam como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem um resultado da transgressão do domingo. Tencionando a placar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Esta mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção que rapidamente se alastra é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Insiste sinistro especialmente na América do Norte, onde a doutrina do verdadeiro sábado tem sido mais amplamente pregada. Agora, já que o senhor falou em ocasiões, reverendo, essa ocasião que nós estamos vivendo, claro, a maior crise que a nossa geração já assistiu, tá bem, mas não lhe parece que é algo, pelo menos no grau que nós estamos vendo, de alcançar o mundo todinho, 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 nunca aconteceu antes, aconteceu? Eu acho que não. A história fala de algumas pandemias, né? Gripe espanhola, peste negra. Me parece que elas estavam restritas à Europa, elas não atingiam o mundo inteiro. Sem dúvida, a nossa geração não tinha passado por isso. E eu estou com aqueles pastores, pastor, que a semelhança dos antigos, sempre que acontece algo assim muito trágico, a gente pensa, Deus está disciplinando o mundo, Deus está disciplinando. E está, de alguma forma, mexendo com a igreja. Esse é o momento, não é momento de festa, esse é o momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia. Pode ser o braço do Senhor. Eu lia, há pouco tempo atrás, o livro do Parker, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dava o exemplo de dois pastores, pensando exatamente assim, quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram, o que Deus está, por que Deus está nos disciplinando, que pecado nós temos cometido contra Deus. E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós, davam muito valor a você, no domingo, não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo, Leverem? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar tua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro. Você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim, ajudar pessoas. E é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns crentes que frequenta o estádio de futebol. Em pleno domingo. Não deveria. Nós temos seis dias para fazer as obras seculares, né? Deus, na criação, santificou o sétimo dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita, e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança, a igreja passa a seguir, a aguardar o primeiro dia da semana, né? Então, há coisas que a gente faz em seis dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrarmos nas coisas de Deus. Será que isso não é uma decorrência, reverendo esse descaso para com o domingo? Uma decorrência da falta de observar o primeiro grande mandamento? Ah, com certeza, com certeza, com certeza. Aliás, é interessante, pastor. A geração atual até teme quebrar a segunda tábua, né? Até teme, puxa vida, eu não posso matar uma pessoa, Deus vai me punir. Mas não teme quebrar a primeira tábua. Não teme. Por quê? Porque teme mais a homens do que a Deus. Teme mais a punição humana do que a punição divina. Nós deveríamos ter o mesmo temor de quebrar o dia do Senhor ou de blasfemar contra o nome do Senhor do que cometer um assassinato. Por que a gente teme mais a punição civil do que a punição que vem de Deus? Percebe? Isso é grave. E aí, a pandemia é um momento de recolhimento em que você pode... Que lugar tem Deus na sua vida, né? É, eu acho que Deus, ele tá pesando a sua mão sobre as nações. Muitas vezes, principalmente nós mais históricos, né? Não tão pentecostalizados, somos acusados de sermos meio lenientes. E a gente olha pro pentecostalismo como um bando de radicais, mas Deus tem os seus radicalismos. Sim. Quando Jesus diz, amarás, pois, citando a lei, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, isso não é radicalismo? É radical, é radical. Salmo 119, não me lembro qual versículo. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os compramos à risca. À risca. É porque, pastor, a gente vive numa sociedade que é estruturada na base da síntese. As palavras de Hegel, digamos, a síntese hegeliana, que vem da filosofia mais baixa para a sociedade, de que você evita os extremos e sempre vai no meio termo, tese, antítese, síntese. É sempre o meio termo. Sempre o meio termo acaba influenciando o modo de vida das pessoas. Ser radical não é ser extremista ou errado. Às vezes, ser radical é justamente estar no centro da vontade de Deus. Mas a nossa sociedade, ela estigmatiza isso como radicalismo. Mas os extremistas não fazem mal com a sociedade? Depende. Se for um extremista que esteja andando exatamente no mandamento de Deus, a sociedade não vai gostar dele de jeito nenhum. Mas ele vai ter aprovação de Deus. Imagine alguém que ande exatamente como Cristo quer que nós andemos. A sociedade vai chamá-lo de fanático, mas Deus vai olhar dos céus com aprovação. Nós estamos vivendo tempos de grande polarização. Um extremista dos modos que o senhor descreve ficaria em qual polo aqui no Brasil? Do ponto de vista político? É. Olha, é difícil, né? Há questões que são difíceis. Mas um discípulo de Cristo, ele vai orar pelas autoridades. Ele vai pedir que Deus abençoe os governantes. Ele não vai ter uma submissão cega ao governo. Digamos que amanhã a pandemia comece a se acabar. E alguma prefeitura ou algum governo, por implicação com os evangélicos, diga, igrejas não podem abrir. Eu defendo a desobediência civil nesse sentido. Por quê? Porque os nossos irmãos no passado, eles desobedeceram as instituições civis para agradar a Deus. Antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, numa situação dessa, em que nós percebamos que os crentes estão seguros, mas um governo, uma prefeitura, por perseguição nos proíba, aí eu creio que nós devemos desobedecer e sofrer as perseguições que os nossos irmãos no passado sofreram. Sermos presos, não tem problema. Então, eu diria que um discípulo de Cristo, ele obedece às autoridades, ele ora pelas autoridades, ele não amaldiçoa autoridades, ele não tem uma submissão cega, ele sabe que Deus é quem deve ser servido primeiro. Então, eu não me arriscaria a dizer em que polo ele ficaria, mas ele ficaria no polo da vontade de Deus, obedecendo sempre a palavra e tentando ser um fiel discípulo de Cristo nesse mundo. Muito bom. Sim, eu creio que a Bíblia deixa claro que nós devemos separar um dia para louvar a Deus e para descansar. E esse dia, para nós, é o dia da ressurreição de Cristo, o dia do Senhor, o primeiro dia da semana ou o dia de domingo. A questão do sábado ou do domingo. Nós, como católicos, o que nós devemos fazer? A gente deve guardar o sábado como dia de guarda? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Ou nós devemos guardar o domingo? E eu acrescento ainda essa pergunta. Já houve um tempo que devia ser um dia e depois mudou para outro? Enfim, sábado ou domingo, qual é o dia correto de guarda? Comece perguntando para o senhor iniciar para a gente, por favor, Padre Guido. Depois o Padre Wander pode completar. Como é que fica essa situação aí? Olha, Eric, não é difícil responder. Porque Jesus ressuscitou de domingo, primeiro dia da semana, caracteriza a expressão mais alta da nossa fé, os cristãos começaram a celebrar esta vitória exatamente no dia de domingo. E esta celebração entrou no costume dos fiéis. Portanto, a igreja transferiu o dia de descanso físico para dar mais louvor a Deus para o domingo. E hoje, como católicos, Eric, nós todos somos chamados a prestar esta homenagem como expressão da nossa fé no dia do Senhor, que é exatamente o domingo. E temos a obrigação do terceiro mandamento, de comemorar esta vitória de Cristo com a nossa participação, por exemplo, a Santa Missa, com a abstenção de tantos serviços normais que caracterizam o nosso dia a dia, para curtir mais ainda também a nossa família, dedicarmos a fazer aquela bela visita a um doente, é uma pessoa, uma família que está angustiada, isto é, santificar o dia do Senhor. Quando, Eric, nós falamos, mas padre, hoje há também pessoas de outras religiões que ainda continuam observando o sábado. É justamente isso que eu ia dizer. Será que a confusão, por isso que a gente recebeu tantas perguntas durante o ano, será que não é por isso que outras denominações cristãs que não são católicas ainda aguardam o sábado? Será que é por isso, padre Guido, essa confusão? Uma das motivações é esta aqui, porque estas religiões não obedecem ao magistério da igreja. Por isso, ficam amarradas a uma tradição do Antigo Testamento. Agora, uma coisa importante, Deus quer que seja santificado o dia dele, mas a obrigação moral e religiosa dos fiéis é a nossa presença, a Santa Missa, aos domingos, que é o dia do Senhor. Padre Wander, o senhor já deve ter ouvido alguém dizer essa confusão por aí, né? Se o domingo é o dia do Senhor, o sábado, então não é do Senhor? Eric, antes de mais nada, eu quero pedir a compreensão de quem nos acompanha. Eu estou com uma tosse alérgica. Fica tranquilo, padre. Estou medicado, mas vocês nos acompanham, viu? Tranquilo. Bem, o padre Guido respondeu extremamente claro, mas, e se diz interessante, eu entrei num link do YouTube, produzido pelos adventistas, no YouTube, não é que eu entrei para... eu fiquei chocado, Eric. Sério, quanta desinformação, quanto absurdo. E, inclusive, defendendo que, quando o Papa visitou os Estados Unidos, lá atrás, já estava preparando um tal decreto dominical, e você vê tanta fantasia, eu vou usar um termo muito claro, viu, padre Guido? Viajam. Viajam sem base bíblica, viajam sem... E o padre ressaltou o que é detalhe. São veterotestamentários, estão muito presos ao Antigo Testamento. Certo. Toda a leitura que fazem ainda está escrava do Antigo Testamento. No caso dos adventistas, muito baseado na Ellen White, se não me engano. Ellen Goldwhite. E os livros delas acabaram influenciando, e essa confusão veio de lá também. De veras, de veras. Não só eles, mas uma grande parte das seitas continuam veterotestamentárias. Mas eu acredito que eles, mas as testemunhas de Jeová, são as duas grandes expressões. Mas se Jesus Cristo é o Senhor e é o Senhor, e o padre Guido explicou bem, não faz sentido mais nenhum nos retermos no sábado. Porque ele inaugurou o primeiro dia da nova história da humanidade. Determinado por ele o primeiro dia, o dia definitivo para a nossa fé, até aquele dia definitivo na eternidade. É isso que deve ficar muito claro. Tudo que passou pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele levou à plenitude, ele santificou, e é assim, nesse aspecto que a gente pensa também, é como se ele tivesse santificado o domingo? Na dúvida alguma. O domingo nos foi dado pelo pai como dom, através da vitória de seu filho sobre o pecado e a morte. Ele marca esse novo tempo, ele marca o início da história. E é um dom. O domingo para nós é um dom. Nós recordamos que o São João Paulo II escreveu sobre isso, que o domingo é preciso ser recebido novamente como um Dom Éric, quando escreveu a Dias Domini. Entendi. O protestantismo e o catolicismo agiram de comum. Acordar ao protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e será nessa ocasião que Deus efetuar a sua estranha obra na Terra. Não conseguimos ver como a igreja romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Para os santos dos últimos dias, o dia do Senhor é um dia de gratidão e amor. Aprendi a me preparar no sábado anterior para que eu possa ir à igreja bem descansado e bem calmo. Assim eu posso me concentrar no Salvador e no real motivo de ir à igreja. Todos os domingos podemos contar essas bênçãos e nos sentir gratos. Nós demonstramos gratidão no dia do Senhor quando compreendemos o que Jesus Cristo fez por nós, porque no dia do Senhor, mais do que em outros dias, nós ponderamos sobre a expiação de Jesus Cristo. Nós vamos à igreja, compartilhamos nosso testemunho e partilhamos do sacramento. Talvez também estejam se perguntando o que podem fazer hoje para guardar e adorar neste dia do Senhor. O dia do Senhor é realmente muito importante para mim. Eu posso renovar meus convênios, posso aprender coisas novas para vencer as dificuldades da vida. Prometo que suas orações serão respondidas e, ao agirem de acordo com as respostas que receberem, vocês vão encontrar alegria no dia do Senhor e seu coração se encherá de muita gratidão.